Que roupa é essa, bobo? Calça de shopping. Não conhecia, não. Calça de shopping? Calça que você usa no shopping como sinal de respeito. E por que não tá usando uma camisa? Seria respeito demais. É o shopping, não é uma igreja. É calça de shopping! E aí, gostou do look? O link das peças tá aqui na descrição ou nos comentários. Quer saber mais? Ver mais looks? Então nos siga pra acompanhar todas as novidades. Transforme seu look com nossa incrível calça jeans wide leg cropped cintura alta com cinto azul. Ideal para qualquer ocasião, ela combina estilo, conforto e modernidade em uma única peça. Perfeita para criar aquele look arrasador e cheio de personalidade. Não perca a chance de garantir a sua. Acesse o link do anúncio ou escaneie o QR Code desse vídeo. Boa compra! E aí, gostou do vídeo.